É só não vai, vem, é só não vai, vem, vou sentando gostoso na piroca que me mantém É só não vai, vem, é só não vai, vem, vou sentando gostoso na piroca que me mantém Vai novinha, vem cidadão, vai novinha, vem cidadão Vai sentando com força pros maloca de plantão É só não vai, vem, é só não vai, vem, vou sentando gostoso na piroca que me mantém É só não vai, vem, é só não vai, vem, vou sentando gostoso na piroca que me mantém Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão Isso é verdade Trabalhe firme no seu paredão E a cidade é um É pra confundir os seus vejos É só não vai, vem, é só não vai Vem, vai sentando gostoso na piroca que me mantém É só não vai, vem, é só não vai Vem, vai sentando gostoso na piroca que me mantém Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão É só não vai, vem, é só não vai Vem, vai sentando gostoso na piroca que me mantém É só não vai, vem, é só não vai Vem, vai sentando gostoso na piroca que me mantém Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão Vai novinha, vem cidadão Vai novinha, vem cidadão Vai senta-no com força pros maloca de plantão Isso é a lenda A lenda do céu, paredão Ao vivo é das pessoas Raquece, todinho